Quando o assunto é desenvolvimento local, um dos fatores que alavanca o PIB das cidades e promove também a geração de emprego e renda é exatamente a atuação das agências de fomento e desenvolvimento do Piauí, que já aplicou mais de 25 milhões de reais aos empreendedores do Estado. Vamos acompanhar. Com uma pequena loja de moda sustentável, o Leonardo começou o ano passado a empreender nesse ramo. Aos poucos foi crescendo com máquinas de costura e ampliou as vendas também nas redes sociais. Essa história aqui começou a partir de uma viagem que eu fiz, fazia várias viagens pelo Nordeste e nas capitais que eu andei sempre eu encontrava esse algodão natural sustentável e vi que só aqui em Teresina a gente não trabalhava com ele, né? Então daí surgiu a ideia, eu fui até Embrapa, em Campina Grande, lá me apresentei como sendo daqui de Teresina, que era o único capital que eu não tinha e eles me cadastraram para eu começar a fazer a compra da matéria-prima. Então eu trouxe o algodão para cá e comecei a colocar essa nossa pegada piauiense aqui. Essas peças mais características nossas, como o cuscuizeiro, o cuscuz, o caju, o sertão, colocar dentro do mapa do Piauí. E aí foi ganhando espaço que apostei, né? Eu tinha que acreditar e graças a Deus vem dando certo. Mas para tudo isso acontecer, a Badesp teve que liberar linha de crédito, algo que muitos microempreendedores estão recorrendo para começar um pequeno negócio. Para aprimorar o seu negócio, o Leonardo teve que recorrer a uma linha de crédito. E é aí que entra a Badesp. Com isso, o Leonardo vem se destacando cada vez mais no mercado da moda sustentável. A gente tentou começar por conta própria, com recurso próprio. Mas aí, logo em seguida, com o crescimento, com a evolução da coisa, apareceu a Badesp, que deu uma oportunidade ótima para a gente de crédito. Tem uma carência boa, um prazo bom de pagamento e um juro bem pequenininho. E é o que ajudou a gente até para colocar a loja física, né? Que a gente só se apresentava em feirinhas ou então online. E agora a gente conseguiu insumos, conseguiu máquinas, como você já pode conferir ali. E é isso. Tende a crescer ainda mais com essa ajuda da Badesp. Hoje a gente vende mais, a gente é mais conhecida pelo Instagram, que é o Arretado.natural, e as feirinhas, que a gente se apresenta em várias feirinhas, né? E agora a loja física aqui, que é no Centro de Produção do Saci. A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí divulgou um balanço referente aos investimentos realizados no primeiro semestre deste ano. 25 milhões de reais já foram liberados para empreendedores no Piauí. Um balanço bem positivo, principalmente para a economia piauiense, onde fizemos a liberação de recursos em várias atividades, com taxas de juros subsidiadas, para fomentar cada vez mais os empreendedores piauiense, melhorando a nossa economia e gerando renda e emprego. Eles podem ter acesso em diversas linhas, desde o micro e pequeno empreendedor, seja do campo ou da cidade, seja pessoa física ou jurídica. Eles podem ter acesso no nosso site, bades.com.br. Lá tem todas as linhas de crédito, a gente tem a linha do turismo, tem a linha da inovação, tem a linha da fomento mulher, tem o fomento rural, tem a linha para o micro empreendedor individual, tem a linha para a pessoa física informal e também o autônomo, né? E outras linhas, eu sempre digo que lá a gente atende todo o público que quer empreender. E aí, além da bades.com.br, que é o nosso atendimento presencial na Rua Elisão Martins com 13 de Maia, em Teresina, e quem for do interior da capital e quiser ter mais informações, ele pode ter também lá no nosso WhatsApp, 869-9462-7065, além de poder baixar o nosso aplicativo no Android, poder simular uma proposta e já poder enviar para a gente entrar em contato e quem sabe até fazer uma visita, para poder entender como é o negócio e poder liberar esses recursos para você empreender.